Fala galera, beleza? Aqui é o Turo de Demonstranes Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui 8 frases, em algumas gírias também que são muito usadas no Jiu-Jitsu e muitas pessoas não sabem o significado dessas palavras ou expressões, né? Então na sequência eu vou mostrar nesse vídeo, a primeira parte eu mostrei 8 frases, vou mostrar 8 frases que muitas pessoas escutam durante o treino de Jiu-Jitsu e às vezes nem sabem o que é tipo, rolar, espalha o frango dar o gás algumas palavras você usa muito vem muito pessoal usando o treino e não sabe o que é, às vezes o significado então, nesse vídeo aí eu vou mostrar a vocês, então, mora pro vídeo a primeira frase que muitas pessoas escutam durante o treino é rola ou rolar, beleza? isso significa o que? É a mesma coisa de chamar pra lutar tipo, você chamar, vamos dar um rola vamos rolar pelo tatame porque quando você luta, você tá rolando pelo tatame tá fazendo os movimentos, os golpes os rolamentos no Jiu-Jitsu certo? Então muitas pessoas vêm, às vezes levam pelo lado maldoso mas não é é no sentido de rolar no tatame, né? tipo, igual eu falei, lutar que pra quem não tem a minha sabe não tem um sparring que você chama na hora de lutar mesmo com o Jiu-Jitsu então a expressão rolar no Jiu-Jitsu é tipo um sparring é hora da luta quer ver que tipo, sempre costuma ser no final do treino que bota o pessoal pra lutar um com o outro aí ele chama, ó vai rolar tu com ele e tal então toda vez que você vê essa expressão é porque tá na hora de lutar mesmo até a hora do combate do Jiu-Jitsu, do treino a segunda expressão pessoal é guardeiro muitas pessoas vêem essa frase e falam esse cara é um guardeiro bom esse cara é guardeiro a guarda o que é? você tá por baixo controlando seu aniversário com suas pernas, entendeu? cruzando botando uma guarda fechada uma meia guarda então dali você vai fazer alguma raspagem algumas finalizações certo? então toda vez que você vê a expressão guardeiro é um cara que trabalha por baixo com suas pernas controlando o aniversário suas pernas e mãos usa mais as pernas também é um conjunto, né? o guardeiro tanto usa a perna como usa as mãos pessoal, o próximo é passador é outra expressão também que muitas pessoas escutam esse cara é passador bom esse cara passa bem nada mais é do que é pessoal na guarda o golpão ele fica por baixo o passador no caso fica por cima então ele vai tentar transpor as pernas de quem tá aí embaixo no caso quem tá fazendo guarda então ele vai tá sempre brigando pra passar pra ganhar nos 100kg entendeu? então ele trabalha bem em pé segurando a perna do cara jogando a perna pro lado passando entendeu? então tipo toda vez que você vê ah, esse cara é passador é um cara que trabalha bem por cima então toda vez que você vê alguém chamar o outro de passador é um cara que trabalha bem por cima naquele jogo de transpor as pernas de um adversário é do guardeiro que tá fazendo guarda no caso embaixo então bora pra próxima frase pessoal essa quarta frase pessoal mata leão entendeu? muitas pessoas vêem isso mata leão é o que? é um estrangulamento quando você muitas vezes você tá nas costas do adversário tá conseguindo as botadas nas costas do adversário então tá só nas costas é um estrangulamento que você usa a mão os dois braços fazendo tipo um um triângulo aqui onde você vai apertar o pescoço do oponete vai ficar só aqui nessa frechinha onde você vai conseguir estrangular o oponete então toda vez que você ouvir o termo mata leão não é que ninguém tá querendo matar um leão mas tipo é como se fosse um estrangulamento que você faz das costas estando nas costas do adversário do oponete você vai transpor ele com seus dois braços e dar uma pressão finalizando ele beleza? vamos pro próximo pessoal esse quinto é o espalho frango isso é nada mais do que é pessoal quando você tá nas costas do adversário você bota os ganchos tá nas costas do adversário você bota o gancho às vezes ele vira de barriga pra baixo pra defender e você acompanha então o cara que você tá nas costas ele fica de costas pra baixo e daí você vai fazer o que? você vai esticar suas pernas como vocês estão vendo aí vai esticar as pernas e ele vai ficar praticamente submisso a você porque ele vai estar com as duas pernas esticadas não vai ter como girar o quadril nessa posição é muito difícil sair só se o cara de cima dá alguma brecha então essa expressão espalha frango pessoal a expressão dá os três tapinhas o que é é que no jiu-jitsu quando você tá lutando a única maneira de encaixar um golpe na finalização o oponente no caso tem como desistir falando os falando gesticulando com frases ou através de expressões tipo vamos supor o cara encaixar um golpe dá os três tapinhas entendeu então como você tá vendo aí na sequência toda vez que o corpo tá encaixado não precisa ser os três tapinhas um, dois, três se você pegar uma vez é bom ser mais três pra ter o árbitro ver né pra ter o companheiro sentir isso então se por muitas pessoas nem se sabem dessa dessa gíria mas tipo você pode também bater com o pé não só com a mão entendeu então se um golpe encaixado suas duas mãos já travadas às vezes você pode bater com o pé no chão pra chamar a atenção do seu oponente e do árbitro dizendo que tá desistindo da luta então essa expressão que tipo quando você usa pra quando o corpo tá encaixado você não tá aguentando mais você dá os três tapinhas isso significa sua desistência certo vamos pra próxima pessoal a próxima expressão é a baiana ou baianada né nada mais é do que uma queda a gente chama de double leg né a versão americana mas no brasil mas no brasil fica mais conhecida como baianada quando você faz o movimento de entrada catena as duas pernas do adversário com sua mão interlaçando as duas pernas do adversário com suas duas mãos projeta ele pra cima e joga ele de costa no chão essa é chamada baianada no jiu jitsu beleza vamos pra próxima pessoal a oitava expressão é dar o gás pessoal isso é mais usado com o tipo pra você realmente puxar o treino se esforçar mais no treino muitas vezes você vê duas pessoas lutando e tem outra pessoa de fora dizendo vai lá dar o gás dar o gás se esforça é isso dar o gás é sempre estar se puxando no treino tentando chegar ao seu limite pra ter um desemprego melhor no treino então se você ver alguém falando ah dar o gás dar o gás vai lá dar o gás é pra você se esforçar mais treinar mais chegar ao seu limite mais entendeu sempre estar se puxando durante o treino como um todo em competição também tchau tchau